Presta atenção nessa história agora, porque ela gerou muita polêmica em Curitiba e na região metropolitana nesse fim de semana. Um homem de 53 anos, ele morre dentro de um centro espiritual de Balsanova, região metropolitana de Curitiba. Esse centro espiritual, ele aplica o daime, que é uma crença religiosa. E ali se toma o chá, o chá de Santo Daime. Ele teria tomado esse chá, que é o chá de Ayahuasca, um pouquinho antes e acabou morrendo. Veja. Familiares de Hamilton Falares estão revoltados com o que aconteceu durante um ritual religioso, em que o homem de 53 anos entrou vivo e saiu morto do centro espiritual Renascer Santo Daime, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O chá de Santo Daime é popularmente conhecido no Brasil. Muita gente acredita que quem toma se liberta dos vícios da droga e também do álcool, e que cura até depressão. A Milton teria muitos problemas com bebida. Ele veio essa semana e conversou com o líder espiritual e combinou passar por uma sessão. Na noite dessa quinta-feira, ele veio até a igreja, tomou o chá, deitou em um colchonete e não esboçava mais nenhum tipo de reação. O líder desconfiou e chamou o SAMU. Os paramédicos vieram até o local e atestaram a morte de Hamilton. Composto por uma mistura de plantas amazônicas, a bebida é o elemento central de rituais xamânicos herdados da cultura indígena. A celebração é feita com orações, rituais e danças. O chá alucinógeno era usado há milhares de anos pelos pajés de várias tribos de índios do Brasil, Peru e Equador. Com o passar do tempo, o costume se espalhou pelas grandes cidades. A família de Hamilton Falares está muito abalada e preferiu não se manifestar. Nós conversamos com o líder da igreja do Santo Daime. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe de reportagem que faz esse tipo de ritual há mais de 10 anos e teria servido o chá a mais de 9 mil pessoas e nenhuma delas até hoje teria passado mal. O líder disse ainda que está com a consciência tranquila e tem a plena convicção de que Hamilton não teria morrido por ter participado do ritual religioso. O delegado responsável já instaurou o inquérito policial e na próxima semana serão ouvidos os familiares que presenciaram a morte de Hamilton e os integrantes do Centro Espiritual Renascer Santo Daime. As equipes de investigação aguardam ainda a conclusão do laudo de necropsia para apurar as responsabilidades.